TV Feira Show ao vivo com o polêmico Jackson Fone, olha quem eu encontrei aqui Paulão do Calderão, o polêmico é você meu irmão Que anda destruindo tudo, botando pra derreter lá no Feira 9 e Adjacências Aqui na parceria TV Calderão do Paulão e TV Feira Show Já pensou os dois juntos em Feira de Santana? Mas aí o bicho vai pegar né? Vamos aproveitar essa galera e mandar um abraço aí pra Elite Feira 9, Família Feira 9, 34 Todos os grupos do Titre 4 dizer aqui ó Tamo junto, o meu sistema é bruto Quando você usa qualquer coisa aí Filma